Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale e é o seguinte galera Bora deixar o seu like aqui e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva E lembrando que hoje eu também fiz um vídeo muito importante mais cedo Se você não assistiu vai estar o primeiro link aí na descrição e no final do vídeo também vai ter Pra vocês assistirem e eu não quero falar nada não, mas tem um sorteio rolando lá mano E eu também preciso da ajuda de vocês mano, então depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo Cola lá no outro vídeo pra vocês me ajudarem E é o seguinte galera, nesse vídeo eu vou terminar o baú da missão, é isso O baú da missão de uma inscrita e também abrir dois baús mágicos Um baú lendário e um baú super, um baú super mágico não Na verdade são dois baús super mágicos e o baú do clã Não, o baú do clã não porque ainda não terminou, enfim Então teremos dois super mágicos, dois mágicos e um lendário E aí galera, será que vai vir mais de quatro lendárias? Será que a gente pode tirar cinco lendárias? Dois baús super mágicos, um baú lendário e um baú, sei lá hein Será que vai bater cinco lendárias? Não sei mano, mas já deixa seu like que o seu like vai dar sorte E vai fazer eu tirar pelo menos uma lendária Pelo menos uma lendária o seu like vai me fazer tirar né meus queridos Bom galera, então estamos aqui na conta da nossa querida Cíntia Cíntia trouxe essa conta maravilhosa Olha essa conta que esbelta, que esplendorosa, que beautiful E estamos aqui também para terminar o baú super mágico dela da missão Falta só mais quinze e a gente precisa pegar mais três coroazinhas Eu vou tentar pegar três coroas em uma partida direto Se a gente não conseguir eu corto e quando eu conseguir a gente volta Vamos lá, vamos fazer uma batalhazinha aqui Vamos ver hein Esse daqui foi o deck, para quem não lembra eu subi nos 4K para a Cíntia E esse foi o deck que eu cheguei nos 4K para ela Deck de corredor com mega cavaleiro e etc Ok irmão Estou entendendo o que é o do bagulho aí, mas é nóis, tamo junto É nóis Capitouro Ok, beleza, vou jogar você aqui Joga o mega serva aqui de leves Dá umas trapas nas orelhas do maluco aí, boa meu curuco Boa meu querido Beleza A gente não deu muito dano lá, provavelmente ele vai segurar agora a... Eita, vamos segurar você aqui ó Ok, show de bola Não sei o que ele vai fazer agora, sinceramente Não faço a menor ideia, boa mano Ok, agora ele se lascou Agora ele se lascou sim, meus queridos Nossa, muito bem, véi Aí, aí azedou a marmita hein, meu querido Boa, show de bola Ele gastou bastante lixeira ali naquela brincadeira O que me ajudou bastante Gostei, gostei, muito obrigado Muito bem Obrigado Vou mandar um joinha aqui para ele Ele me ajudou pra caramba Merece o like Vamos lá, bandido aqui Ok, beleza, tranquilo Não vai dar muito tapa aí, não Ok Vou sair com o que? Vou sair com o executor aqui atrás Acho que, não sei Não sei se o executor segura mais É, talvez eu acho que o mega servo Talvez eu acho que o mega servo seguraria melhor que essa desgraça de ser executor Mas tudo bem, tá valendo Vamos lá Ok Vou jogar você aqui atrás Vou jogar você aqui Vamos jogar você aqui Boa, beleza, mano Show de bola Perfeito Beleza Já vamos jogar você aqui Com você aqui Ele já gastou ali em cima Ele vai jogar provavelmente Beleza Show, perfeito Magnífico, mano Show de bola Show de bola, meu neném É nóis que avôa, periquito Vamos jogar o magnético aqui, ó Segurar aqui Ele vai, é Ele vai levar aquela torre lá A gente já sabia Vamos jogar você aqui Beleza Vamos jogar o mega cavaleiro aqui, ó Show de bola Aquela torre ali é nossa, tá ligado? Isso aí não tem Isso aí não tem pra ninguém, meu querido Isso aí é tudo nóis Isso aí é tudo nóis O problema é que a gente não vai conseguir dar três ainda Então eu vou ter que jogar mais uma Então eu vou ter que jogar mais uma Pra dar mais uma coroazinha Então eu vou cortar o vídeo E assim que eu terminar esse baú da estratégia O baú da estratégia não Nossa, não é porque eu tô com o baú da estratégia na cabeça Quando eu terminar esse baú da missão dela Eu volto aqui pra vocês, galera Bom, galera Voltamos aqui E estamos aqui Finalmente com o baú Completo Vamos coletar ela aqui, ó Prim 20 gemas E 20 Sei lá como é que chama isso aí Recompensas? Não, é Sei lá como é que chama 20 negocinhos pra completar aí O baú super mágico, mano Então estamos aí com dois baús super mágicos Um lendário e dois mágicos Vamos começar abrindo pelo baú da coroa, mano Vamos lá Ver se a gente vai dar sorte Vamos lá Seu chuva e 53 de ouro Duas gemas Dois foguetão Sétima gravadora Barril de esqueletos E exército de esqueletos Ok, bem fraco, hein Vamos começar Vamos começar pelo lendário, mano Porque o lendário, ele vem lendária Então, infelizmente, não tem muita surpresa Vai vir uma lendária, qual? Ok, um tronco Um tronco Ok, um tronco, hein, Cinti Um tronco, hein, minha querida Um tronco Agora iremos para os melhores baús, mano Porque são os baús que podem vir lendária ou não Se a gente der sorte, pode vir lendária Vamos começar abrindo pelo baú mágico Que é o mais difícil de vir lendária Então vamos lá Dois eletrocutadores Nossa, é muito difícil falar essa palavra Dezesseis bairros de esqueletos Morcegos Flechas X-Besta Foguetão E para fechar Carrinho de conhão Ok, ok, irmãos Vamos abrir mais um baú mágico, hein Mais um baúzinho mágico aqui 1.320 de ouro 5 torre inferno 5 eletrocutadores Torre de bomba Máquina voadora Estou sentindo que vai vir lendária, hein Estou sentindo que vai vir lendária, hein, Cintia Só senti mesmo Mas não veio Eu senti ela, mas ela Não veio, não veio Não veio, não quis vir Não quis Ficou com vergonha Falou, não vou Não vou ir Não vou ir Não vou, irmão Não vou, irmão Agora vamos para este baú super mágico aqui Da missão, mano Vamos lá, hein Partiu abrir esse baúzinho Super mágico da missão Vamos lá Partiu abrir Nossa senhora O baú super mágico é muito gostoso, velho 7.128 de ouro 5 cabanica de goblins Desbloqueamos o caçador para ela 53 torres de bomba 606 fucking zaps Ave benção, Maria Oxi, mano Ok, já veio o lendário aqui Na penúltima carta Vamos ver a lendáriazinha Que vai aparecer para nós E veio o que? Ok, Mega Cavaleiro Estou de bola Mega Cavaleiro é uma lendária Que ela usa no deck dela Se eu não me engano É só Mega Cavaleiro E o Mago Elétrico Que ela usa no deck dela E para fechar 26 gelos Nossa senhora Ok Nossa, 26 gelos É ouço, hein Balzinho de ouro Né Sempre depois de um mal bom Vem um balcotoco, mano Sempre assim Balbom, balcotoco Balbom, balcotoco Vamos fechar agora Com o último baú super mágico dela 7128 Vamos lá, hein 44 tesas Na verdade ela estava esperando Essas daqui Esses baús Para abrir Quando sair essa nova lendária Só que ela não aguentou esperar 23 dias É Deveras bastante tempo Para esperar Né, meus queridos Vocês aguentariam esperar 23 dias Com esses baús aqui? Comenta aí embaixo Que eu quero saber De vocês Se vocês iriam conseguir Esperar Ou não, mano Eu não Sinceramente Eu não conseguiria não, mãe Eu também tenho Bastante baú para abrir lá Eu vou abrir Nos próximos vídeos E eu não consigo, velho Sinceramente Não consigo esperar Vamos lá, hein 203 canonzitos 235 flechas De novo, mano Oxe Veio lendária de novo Na penúltima, mano Vamos ver a lendária Que vai vir agora Pode vir um mag elétrico Para fechar com chave de ouro Em fio Rava round Ok Rava round E por último 26 venenos Ok, mano Abrimos aqui Vários baús Dos Vários dos Melhores baús Aqui para a Cintia Desbloqueamos Para ela Desbloqueamos nada, né A gente terminou A missão dela Do baú super mágico E abrimos os baús dela E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva aí embaixo Deixa seu like nesse vídeo Que é muito importante Para ajudar o canal Porque daí o YouTube fala Pô, o cara deixou o like Então ele gosta daquele canal, mano Vou recomendar o vídeo dele Para ele assistir mais Então é isso aí, mano Deixa o like Me ajuda pra caramba E lembrando para vocês Assistirem o outro vídeo Que eu postei ainda hoje Então, primeiro link na descrição Me ajuda Me dá aquela força Participou do sorteio lá De geminhas Que eu sei que vocês gostam E é nóis Tamo junto Valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os seus vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like E é nóis Woo 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 Tchau, tchau.